Última categoria do Troféu Encontro 2022, a dança. Quem vai escolher o vencedor? Ailton Graça também já viu. A gente adora esse assunto. Vamos aos sindicatos? A gente começou com uma turma de garis do Rio de Janeiro que trabalha na maior animação. Olha só. Trabalhar com leveza e bom humor não tem preço. E se de quebra puder colocar uns passos de dança, então, na certa, vai contagiar quem assistir e deixar o trabalho menos pesado. Essa é uma turma de garis da Zona Norte do Rio de Janeiro flagrada, espalhando alegria. Eu trago isso como um combustível. Porque o que faz a gente permanecer desse jeito é você chegar no trabalho árduo e ver o sorriso de uma criança. Eu vou chegar em casa e ver o sorriso da nossa esposa. Entendeu? Ver o Zé da padaria dando um bom dia, um abraço. A gente fica muito feliz e é muito gratificante. Que legal! Foi super animado nesse dia. O segundo indicado está fazendo sucesso pelo mundo com a sua arte. Vamos relembrar. E o Tinho surgiu no grupo Dream Team do Passinho. E agora é um dançarino internacional. Ele faz parte de um grupo de dança contemporânea e esteve no nosso palco para dividir esse talento com a gente. Acreditei bastante, persisti, porque não é fácil viver de arte. Não é fácil viver de dança, do que gosta. Mas vale a pena. Demais! Fechando a categoria dança, dá só uma olhada nesses operários de Birigui, São Paulo, que arrasaram na pisadinha. O vídeo dessa turma correu as redes sociais, deixou os funcionários de uma empresa de telecomunicações de Birigui, em São Paulo, conhecidos no Brasil todo. Eu gosto muito da música, né? E de dançar. Tocou uma música, o corpo já começa a mexer. Eu começo a dançar e não paro mais. Não para. Ele só trabalha animado. Nós não somos uma equipe, é uma família, né? Nós vivemos juntos, entendeu? Não é equipe, nós é uma família. Maravilhosos! Ailton, difícil também. Só tinha coisa de... Só tinha situação difícil para os nossos jurados, né? Que tarefa! Só complicado. Mas quem você escolheu? Não, muito difícil. Eu sou fã, sou fã do Eutinho, eu sigo ele. Acho bacana o trabalho que ele faz. Os meninos que estavam dançando agora a pisadinha também, são fantásticos, animaram bastante. Mas eu sou muito fã desse trabalho dos garins, que passaram também o período da pandemia, eles estavam lá no fronte. Verdade, verdade. Empando as ruas, empando a calçada, cuidando da saúde também, urbana, pública ali do lado. Então, o meu voto é para eles, entendeu? A gente sente muito o trabalho deles. Então, vamos chamar os vencedores. Podem andar. Quero assim. O Gabriel do Sérgio Ríos Sérgio Ribeiro. E vão representar o Sábio Dias, que também apareceu no vídeo, mas não pôde vir hoje. E aí, galera... Meu Deus do céu, mas o que é isso, hein? Meu Deus do céu. Ailton, me ajuda lá. Vamos pegar os troféus ali. Gente, o povo de Wakanda chegou. Está demais isso. Muita repercussão, Juan? Foi, gente? Muita, muita. Muita. É. Todo mundo comentando. Foi um sucesso. Hoje a rua vai ficar suja ou não, né? Não. Tem alguém no lugar de vocês. Porque o trabalho de vocês, como o Ailton disse, é muito importante. É muito importante. Muito importante. Eu vou pegar ali os troféus para entregar para eles. Eu te ajudo, Fátima. Vocês arrasam, cara. Vocês arrasam. A gente botar. E a gente percebe que isso automaticamente mexe com quem está ao redor. Parece que as pessoas esperam passar, né? Contagia, contagia. Espero vocês passarem a contagia. Parabéns. Obrigado. Seu troféu. Nós vamos levar o troféu depois para o Fábio também. Tudo de bom, viu, gente? Ô, Fátima, sabe o que eu podia aproveitar? Aproveitar que os garis estão aqui e colocar a música em envolver para eles dançarem, entendeu? Já que a gente está comemorando a Alita, não dá para vocês dançarem e envolver para a gente. Gente, mas contra o Fábio... Não, eles já estão usando a improvisa. Então, olha aqui. Aí, ó. Eu vou embora aqui, ó. Eu não improviso. Vai. O que é isso? Tu ficou chorando? Lindos! Gente, parabéns demais para vocês. Não resisti. Foi bom. Foi bom. Foi bom.